Doutor Responde, oferecimento, Instituto de Radiologia Presidente Prudente, Visar e Hospital de Olhos, sua visão levada a sério. Oncocare, há seis anos a nossa maior especialidade é a sua vida. E Laboratório Marlene Speer, pioneirismo e credibilidade desde 1969. Bom, não é só isso a pergunta não, né? Olha só, a partir de quantos meses o bebê começa a enxergar? E essa parte é muito importante, a partir de quando é possível detectar se ele terá ou não algum problema sério na visão? Doutor Cláudio Vieira, boa tarde. Boa tarde, Maíta. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Hoje vamos responder uma pergunta, quando o bebê começa a enxergar? Normalmente, até o segundo mês, o bebê tem apenas uma noção de vulto, de imagens mais vultuosas, borradas, sem definição. A partir do terceiro mês, ele começa a ter uma formação da imagem e uma visão um pouco mais adequada, mais próxima. Ele consegue reconhecer o pai e a mãe não só pela visão, mas pela audição e pelo toque. Ele lembra dessa voz, lembra do toque e também da imagem, então ele consegue reconhecer. A partir do terceiro mês, a criança começa a ter uma noção mais adequada do que a visão pode proporcionar a ele. Então, normalmente, até o segundo mês, ele tem uma visão borrada. A partir do terceiro mês, a visão começa a se formar e vai até os 7 anos de idade. Lembre-se, procure seu oftalmologista e tire suas dúvidas. Obrigado, boa tarde e até a próxima. Obrigada pela participação, Dr. Claudio.